Boa noite, cá estamos nós no dinner break, faltam apenas uns cassos segundos para iniciar esta segunda parte, desta parte da noite, um ponto de haver mais flocos, mais tanques e mais rivers, portanto sempre muita ação a decorrer aqui neste casinho do Estoril. Eu tenho comido neste momento num leitão, ou lá e no outro também, portanto o Nuno neste momento tem uma saca de 80 mil, uma saca de confortável, como é que isto tem corrido, portanto desde as 16 horas até agora, como é que isto tem corrido, houve alguma situação assim específica, que tenha sido assim badabum, aquele salto de fichas ou foi tranquilo? Assim, basicamente, desde que comecei o dia, comecei com cerca de 35 fichas e basicamente passei o dia todo a ir perdendo-se a ver em a stack, cheguei de perto das 8 mil, depois a partir dali eu vali alguns potos que eu ganhei e consegui quebrar duas vezes, e depois foi resistida a uma por antes e acabei de buscar. Foste grindando, grindando, até a chegar aí a outra? Nada, tinha sido muito especial, mas fui-te a ver e depois novamente. Tranquilamente, então chegaste aos 80 mil. Muito bem. Não foi bem tranquilo, mas... Sim, sim, sim. Certíssimo. Portanto, hoje estás aqui, há dias estiveste no Termino Ibérico, como é que foi esta experiência? Gostaste? Gostei muito, foi a minha primeira internacionalização. E correu bem, porque o objetivo principal era chegar ao dinheiro, o primeiro objetivo era chegar ao dinheiro e consegui, pronto, fiquei em décimo terceiro e depois não tinha fichas por mais, mas como primeira experiência internacional foi muito bom. não é? Quer dizer, chegar... Ainda por cima apurei-me com o satélite, portanto, o nome do Nota veio bem ainda. Que é ótimo. Fui com o hotel pago, o bilhete de saco, portanto... Quando é assim e pronto, é um espetáculo. Depois fui com o Pisco. Pisco. Ah, depois que acompanhar, geral, com o Alva. Provaram no Smartzinho, com eles, viajanzinha, assim, um bocado interessante. Estou a passar o tempo. Certíssimo. Muito bem. E esperas regressar? Claro, já fiz duas etapas. Estamos na terceira, quarta e quinta. E à espera de poder, no final, participar no Free Roll Pay, deve ter que participar nas 5. Certíssimo. Mas claro, de certeza que vou querer participar nas 5. Muito bem, ok. Olha, este é a maior das sortes. Obrigado. E não só para os ibéricos, mas também agora para eles. Espero que verem, então, amanhã, para o dia 3. Certíssimo. Boa sorte. Obrigado. Então vá. Até já. Meninos e meninas, vamos ficar, então, por aqui. Daqui a algumas horas, então, faremos um vídeo de encerramento, com o Chico Lidor do dia. Até lá. Já sabem, podem ver tudo lá na porta. Até já.